Olá, eu sou o Rondinelli e neste vídeo eu vou estar ensinando você a consertar, arrumar a horas da Iveco 35S14, tudo isso no computador de bordo. Quer saber como? Fica comigo! Neste vídeo vamos começar explicando como funciona o menu, como é que muda a hora. Primeiro passo é estar mudando aqui no menu, vamos mudar aqui, entramos no menu e esse aqui é onde a gente vai entrar a opção de ler. Então, está em 2022, vamos manter. O dia é 13, está certo, já corrigi essa parte e agora vamos para horas. Aqui mudou para horas, né? E vamos entrar em menu e está horas aí. Clica de novo menu e vamos arrumar horas. A horas agora atual são 17, vamos descer e 14. Aperta o menu, vamos descer, 14, ok? Apertou o menu, entrou em horas, certo? Está certinho, 7 horas e 14 minutos. Aqui tem dados trip, não. Bip de velocidade, você também pode estar, incomoda, né? Sabe a velocidade? Você calcula para 50 por hora, aí está ligado. No caso, você pode deixar em off para não ligar e desligar, ou até deixar ligado, né? O cliente deixa ligado, então não deixar. Ele deixou para a velocidade de 145 por hora. Essa Iverco não passa de 140 por hora, tá? Então, basicamente não vai estar funcionando. Mas você escolhe aqui a velocidade que quer que ele apite, né? Seria, geralmente, o pessoal aqui em São Paulo pede 50 por hora. Então, quando o veículo atingir a velocidade de 50 por hora, está aí, né? A velocidade de 50 por hora. Geralmente, o cliente não quer, né? Ele deixou nos 145, mas eu acho que ele não sabe essa opção. Tem até mais opção, mas o carro passa de 145. Vou deixar nos 145 como estava, mas do jeito que o cliente deixou. Menu de saída, caso você queira sair. E detalhe é aqui que eu quero mostrar no KM, né? Aqui mostra KM, para você não ser enganado na hora de você comprar seu carro. Ok? Está com 286 mil. Vou mudar para milhas. Presta atenção como é que vai ficar. Entrei em menu, né? De novo. Tá, unidade e medida. Distância. Está vendo? Está em KM. Eu vou mudar para milhas. Está vendo? Eu vou apertar OK. E vamos sair aqui. Cadê o minuto? De saída. Saída. Você viu para quanto caiu a velocidade? Para 178. Então, quando vocês forem comprar um veículo, quilometragem, vocês têm que ver. Se estiver em milhas, vocês vão achar que o carro está com uma quilometragem baixa, pensando que está com 178 KM. Mas, na verdade, ele está com mais. Porque em milhas mostra menos. Vamos voltar lá e corrigir isso aqui, ok? Unidade e medida, né? Distância. Ok. E vou mudar para KM. Aperto OK. E vamos sair de novo. Unidade e saída. Ó. Pulou para 286 KM. Se vocês gostaram do vídeo, foi mais uma dica. Para muitos, é um vídeo óbvio, né? Como mexer com o menu, mas muita gente não sabe. Chega aqui na oficina, né? E pediram para eu estar fazendo esse vídeo. Falando, né? Como mudar horas, como consertar. Porque quando a hora não está consertada, ele fica piscando, fica chato no painel. E resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar aí o motorista a entender mais como funciona o menu. Para não ser enganado aí também na hora da compra da Iveco. Falei da quilometragem, milhas. E é mais uma dica bacana do Rondinelli da MDD, mecânica de livre diesel. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva logo. Ative o sininho em todas. Deixa aquele like. Que vem muito vídeo bacana para aí, para vocês conhecer mais um pouco dessa Iveco Daili. Te encontro nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.